Pra que outros possam viver Vale a pena morrer Pra que outros possam viver Pra que outros possam sorrir Vale a pena chorar Pra que outros possam viver Portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada Não desanimamos Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos Não usamos de engano, nem adulteramos a palavra de Deus Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade Recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus Pois não pregamos a nós mesmos Mas a Jesus Cristo, o Senhor E a nós como escravos de vocês Por causa de Jesus De todos os lados somos pressionados Mas não desanimamos Ficamos perplexos, mas não desesperados Somos perseguidos, mas não abandonados Abatidos, mas não destruídos Trazemos sempre em nosso corpo morrer de Jesus Pra que a vida de Jesus também seja revelada em nós Pois nós que estamos vivos Somos sempre entregues à morte por amor a Jesus Pra que a sua vida também se manifeste em nosso corpo De modo que em nós atua a morte Mas em vocês, a vida Por isso não desanimamos Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos Interiormente estamos sendo renovados dia após dia Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos Estão produzindo para nós uma glória eterna Que pesa mais do que todos eles Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê Mas no que não se vê Pois o que se vê é transitório, é passageiro Mas o que não se vê é eterno Pra que outros possam viver Vale a pena morrer E nas palavras de 2 Coríntios capítulo 4 Que nós acabamos de ler Pra que outros possam viver Não apenas vale a pena morrer Como deve-se morrer Deve-se Pra que outros possam viver Deve-se É necessário morrer É necessário morrer Pra que haja vida Trazendo sempre em nosso corpo Morrer de Jesus Pra que a vida de Jesus Também seja revelada em nosso corpo Pois nós que estamos vivos Somos sempre entregues A morte por amor a Jesus Pra que a sua vida também Se manifeste em nós De modo que em nós Atua a morte Pra que em vocês Pra que em outros Atue a vida Assim como a semente Que não morre Não germina Assim como a semente Que não morre É incapaz De gerar frutos Aquele que não morre É incapaz De gerar vida É incapaz Não fosse o sangue Do cordeiro Não fosse o sangue De todos os mártires Que vieram antes de nós Não fossem aqueles Que vivem Como se não pertencessem A este mundo Não seríamos conhecedores Das boas novas da vida Não seríamos Não seríamos Mas se as coisas são assim Se isso é verdade Se isso reflete a realidade Se o Senhor teve toda a intenção De dizer exatamente O que Ele disse Por que é então Que não morremos? Por que é então Que o mundo está cansado De ver uma igreja Que deveria carregar A mensagem da morte Mas não carrega Não carrega E não carrega Porque ela mesma Recusa-se a morrer Se a ordem é essa Se a ordem é essa Por que é então Que não vemos mais vidas Sendo geradas Nações sendo alcançadas Em meio a voluntária Entrega da vida Por parte daqueles Que se dizem cristãos Por que? Por que? Porque existe algo De muito errado Em nosso meio Existe algo De muito errado Em meio àquilo Que chamamos de Evangelho Do reino De Deus Evangelho Do reino De Deus Não o evangelho Do reino Dos homens Para os homens Não o evangelho Do reino Desta terra Para esta terra Não o evangelho Do seu reino Para você mesmo Para o seu próprio Benefício Mas o evangelho Do reino De Deus Para o benefício De Deus E existe algo De muito errado Porque estamos Confundindo O evangelho Do reino De Deus Que é para Deus Com outros evangelhos E o povo Por falta de líderes Que preguem O que o povo Precisa ouvir E não o que o povo Quer ouvir O povo está adorando Outros bezerros De ouro E o grande bezerro De ouro Dos nossos dias É a benção O grande bezerro De ouro Dos nossos dias É a vitória É a conquista É o bezerro Da prosperidade É a saúde É o meu bem-estar É o meu conforto É a minha necessidade É o meu reino É a minha vida Sete passos Para alcançar A benção aqui Quarenta dias De jejum Da vitória Ali Doze maneiras Para ser próspero Um pouco mais adiante E trezentas e dezoito Formas Para você fazer Com que Deus Faça aquilo Que você quer Que Ele faça Não importa Se Ele queira Fazer ou não Porque afinal O modelo de Jesus Não seja feita A minha vontade Mas a sua Serve para Jesus Serve para o Filho de Deus Não serve para mim Não serve para a igreja Quantos já foram A alguma campanha Que dizia Campanha do Negue-se a si mesmo Campanha dos Três passos Para morrer Ou a campanha Das sete maneiras De amar ao seu próximo Como a si mesmo Campanha de Quarenta dias De jejum Para que eu possa Carregar a minha cruz Não Nunca foi Por que não Ora Por que Por que não é isso Que é importante Não é isso Porque o importante É eu ter o carro do ano Porque o importante É eu ser abençoado O importante É eu mostrar O quão abençoado sou Preciso mostrar Eu preciso mostrar Porque afinal de contas Se ando de carro importado É porque Deus me deu Deus me deu Porque é muito óbvio Que Deus Está muito mais Preocupado Com o meu ego Eu sou Eu sou tão espiritual E abençoado Que é muito óbvio Para mim E é muito óbvio Só para mim Que Deus está mais Preocupado Em colocar dinheiro Nas minhas mãos Para que eu possa Comprar coisas caras E tolas Do que está preocupado Em colocar recursos Sob os meus cuidados Para que eu possa De alguma maneira Aliviar a dor Dos aflitos Porque Deus É tão bom Para mim Deus é É tão sábio Ele é tão misericordioso Que Ele prefere Que eu compre Para mim O meu centésimo Par de sapatos Ele prefere É Ele prefere Que eu faça isso Mais do que prefere Que eu compre Algumas marmitas Para dar De comer As crianças de rua Porque o importante É eu encher O meu celeiro Até onde der O importante É o meu reino É a minha justiça Eu trabalhei Eu suei Não, 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 não Não foi Deus Quem me deu Não, não, não foi Deus Quem me abençoou Não, não Foi eu Quem ganhei É justo Eu trabalhei É meu Porque o importante É eu viver Como se não houvesse morte E Deus Que me livre De pensar em morte Coisa negativa Não é de Deus O importante É eu viver Como se não houvesse morte Para que quando a minha hora Chegar Eu venha morrer Como alguém Que nunca quis viver Porque está escrito Na palavra de Deus Em Marcos No capítulo 8 Em Mateus 16 Então Jesus começou A ensinar-lhes Que era necessário Que o Filho do Homem Sofresse muitas coisas E fosse rejeitado Pelos líderes religiosos Pelos chefes dos sacerdotes E pelos mestres da lei Fosse morto E três dias depois Ressuscitasse Ele falou claramente A esse respeito Então Pedro Chamando-o à parte Começou a repreendê-lo Vejam como desde o início A igreja Se escandalizou Com a mensagem Da morte Jesus porém Voltou-se Olhou para os seus discípulos E repreendeu Pedro Dizendo Arreda Satanás Você não pensa Nas coisas de Deus Mas nas coisas Dos homens Você não está De olho no reino De Deus Mas está de olho No reino dos homens Então ele chamou A multidão E os discípulos E disse Se alguém quer vir após mim Negue-se a si mesmo Tome a sua cruz E siga-me Se quiser Se alguém quiser Por quanto Quem quiser salvar a sua vida Perdê-la-á Mas quem perder a vida Por minha causa Achá-la-á Pois o que aproveitará o homem Se ganhar o mundo inteiro E perder a sua alma Ou o que dará o homem Em troca da sua alma Porque o filho do homem O filho de Deus Há de vir Na glória de seu pai Ele há de voltar Com os seus anjos E então retribuirá Cada um Conforme As suas obras Quem fizer de tudo Para garantir A sua vida Neste mundo Não merecerá A vida no outro E quem fizer de tudo Para garantir a sua vida No outro mundo Perderá a sua vida Neste Perderá o controle Da sua vida Neste mundo Quem viver de olho Nos tesouros Deste mundo Receberá somente Aquilo que este mundo É capaz de dar Mas quem viver Com os olhos Fixos no tesouro eterno Este receberá Este haverá De receber Aquilo que a eternidade Tem para dar Entendam algo Sabem por que Existem Religiosos Fanáticos Que se matam Que se suicidam Que dão as suas vidas Para serem destruídas Sabem por que Porque eles estão Pensando na eternidade Eles estão de olho Na eternidade E sabe por que Você se recusa A negar-se a si mesmo E entregar o controle Da sua vida A Deus Porque você está Pensando demais Nesta vida E mais Sabem por que É que estes fanáticos Acabam dando As suas vidas Porque eles passaram A vida toda A vida inteira Ouvindo de seus mestres Que morrer É algo valioso Eles passaram A vida toda Ouvindo de seus mestres Que morrer É algo bom É algo nobre É algo honroso Que morrer Gera vida Gera vida Mas e a igreja? Mas onde está a igreja? Onde está a voz profética? Onde estão os que pregam a verdade? Onde estão os que pregam? Morram Onde estão os mestres de Deus A gritarem Morram Morram Para viver morram Por amor a Cristo morram Por amar a Deus Acima de tudo morram Onde estão? Por que os missionários moravianos Se vendiam como escravos Para poderem pregar aos escravos? Porque alguém lhes ensinou Que esta vida Não vale a pena ser vivida Se não for vivida para Deus Alguém lhes havia ensinado Que para que outros pudessem viver Valia a pena morrer Enquanto muitos parecem estar fascinados demais Com mestres que pregam apenas vida nesta vida Mestres que distorcem o significado de vida em abundância Apesar disso Apesar disso Existem alguns remanescentes Existem ainda alguns que se recusam a se prostrar Diante dos bezerros de ouro Existem ainda alguns que se permitem ser afligidos por amor a Cristo Alguns que entenderam a voz do Espírito de Cristo Do Cristo que deu o exemplo a ser seguido Não apenas em vida Mas na morte de cruz E são capazes de dizer Já não sou eu quem vivo Mas Cristo vive em mim Cristo vive em mim Amados A vida é para os que creem E os que creem Não tem medo da morte Não devem ter medo da morte Quem tem medo da morte não crê E quem não crer Não viverá E eis que a morte é o maior medidor da fé Os que morrem São os que creem E termino com o texto bíblico que está em 2 Timóteo Capítulo 4 Nos versículos 2 ao 4 Diz assim Pregue a palavra Pregue a palavra Esteja preparado a tempo e fora de tempo Repreenda Corrija Exorte com toda a paciência e doutrina Por quê? Porque chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina Chegará o tempo em que não suportarão os caminhos de Deus Os pensamentos de Deus Ao contrário Sentindo coceira nos ouvidos Juntarão mestres para si mesmos Segundo as suas próprias cobiças E estes se recusarão a dar ouvidos à verdade Se recusarão Voltando-se para as fábulas Preferindo acreditar nos mentirosos finais felizes Que este não seja você Para a glória de Cristo Jesus Amém E estes se recusarão os caminhos de Deus E estes se recusarão os caminhos de Deus E estes se recusarão os caminhos de Deus